Olá turma, mais um vídeo, mais um review, mais um produto, olá, cheguei, mais uma compra do Mercado Livre, turma Vai se inscrevendo, vai comentando, deixa o seu joinha, mas o cenário é mais uma vez, pessoal Pessoal, o melhor lugar que eu achei foi esse aqui, que é menos barulho, pra mim gravar, por isso que a gente vai ver esse cenário aí Porque ela tá aparecendo porque o produto é relacionado a ela, então ela vai estar sempre aí, é tipo a mascote Não fique sabe nos comentários, deixo toda a informação do nosso canal secundário, do Adair, o contato dele, o zap, quem fez esse brinquedo Deixo tudo que sabe nos comentários, vamos lá, vamos lá ver o que chegou aqui pra gente Pelo título você já vê, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver mais alguma coisa aqui Aí turma Vamos abrir Abrir pra ter acesso Bora Ó Mais um estojo Kit Anel de vedação Então mais um estojo, turma Deixa eu ver aqui, abri, abri aqui pra não quebrar Ah, tava abrindo do lado errado Deixa eu abrir aqui, turma, e já já Mostrou você pra não danificar Arra, achei, ó Tem um grampinho aqui, ó Olha, abriu Tá aí, turma, ó O-ringues, ó Vários formatos de o-ringues Isso aqui é pra E eu trabalho com a minha profissão encanador Eu já gravei alguns vídeos, a turma sabe Isso aqui vai me ajudar muito a tirar vazamento Então, turma, ó Aqui é você que tem um TCP Carabina customizada Tem que fazer manutenção Tem que adquirir isso aqui, ó Tem que adquirir isso Não é de borracha pra trocar E sempre vaza E é o-ringue O-ringue Eu comprei esse kit mais simples Com 225 Peça Tá aí, ó Fazer um produto Pessoal, eu lhe convido também, ó Se você quer participar do grupo da Rifa Quer ganhar uma carabina Uma luneta Outro acessório Um red dot Fixar nos comentários Tá o link do meu grupo, turma Eu só entro se for participar, viu Lá Até por enquanto Independente de luneta ou carabina O valor da cota é 10 reais Você contribui com 10 reais E ganha um número Pra participar Vídeo rapidinho Se inscreva Comente Forte abraço E juntos somos fortes Toda a informação Deixo fixada nos comentários O canal secundário O meu canal secundário O canal da minha filha O zap do Adailto O link do produto Scoopcam Do nosso amigo Snipe Carcará Toda a informação Tá fixada nos comentários Tchau, tchau Um forte abraço Tá aí, ó Kit de o-ringue de vedação, ó Ajuda muito Na hora de fazer manutenção Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau